E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre litispendência. Nossa, o que é isso? Então, se você quiser saber o que é isso, não deixe de acompanhar o resto do vídeo, mas antes, enquanto passa aí a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e volta para ouvir o que eu tenho para falar sobre isso. Pois bem pessoal, litispendência, o que é isso? Suponhamos que alguém entra com um processo contra você, aí por algum motivo esse processo não anda, fica ali parado e a pessoa vai lá e entra com outro processo contra você, ou uma situação que entrem com o mesmo processo que envolva ali as mesmas partes e a mesma causa de pedir. O que isso acontece? Porque não pode ficar bagunçado, já tem um processo, daí vai lá e entra com outro, aí tem um monte de processo contra aquela mesma pessoa, discutindo o mesmo assunto, então nós temos a figura da litispendência, que é justamente isso, para evitar que tenha essa multiplicidade de processos. E aí como que funciona? Quando existe então um processo que tem as mesmas causas de pedir e as mesmas pessoas, gera a litispendência. E aí o que vale? Aquele processo que deram a entrada primeiro. Então o correto é prosseguir naquele. E quando que eu posso alegar a litispendência? Na sua contestação, quando você vai ali falar das preliminares, antes de começar a discutir o mérito, você fala ali da litispendência e mostra para o juiz que já existe um outro processo onde discutem as mesmas causas de pedir e envolve as mesmas partes. Ok? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!